Eu tô achando estranho, viu, equipe? Já falei de duas ocorrências aqui envolvendo criança, agora vem mais uma. Outra ocorrência que crianças são vítimas foi registrada em Patinga. Uma menina de 4 anos, olha só, gente. E outra de 10 meses. Foram abandonadas dentro de uma casa. A mãe delas foi presa. Segundo a polícia, a mulher estaria usando drogas com outras pessoas. Ah, meu Deus. Deixa eu chamar a Gisele Ferreira que vai contar sobre. Olha, Gisele, que eu não tenho... Que palavra pra categorizar isso? Além de uma palavra chamada lástima. Pra mim é uma lástima. Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Este caso aconteceu no bairro Vila Celeste, aqui em Patinga. E a denúncia foi a de que uma criança de 4 anos estava na porta da casa dela chorando. E aí pessoas chamaram pela polícia. A polícia, ao chegar no local, viu que a casa estava aberta. E encontrou também uma outra criança de 10 meses dentro do imóvel. Então tinha uma criança de 4 anos na porta da casa, na rua, chorando. E uma outra, um bebê de 10 meses dentro da residência. E neste imóvel tinham também duas pessoas já conhecidas no meio policial fazendo uso de drogas ali dentro. Segundo o boletim de ocorrência, enquanto a polícia estava ali na residência analisando toda a situação, né? E fazendo a abordagem, a mãe das crianças chegou com a outra criança mais velha de 11 anos. Ela disse aos militares que tinha saído da residência para procurar este menino de 11 anos. E ao retornar, se deparou com aquela situação e disse pra polícia que, inclusive, as duas pessoas que estavam fazendo uso de drogas ali dentro do imóvel, não eram para estar ali, eram para estar no terraço da casa. Conforme a PM, testemunhas contaram que o menino de 11 anos se tornou também usuário de drogas. Elas ainda alegaram que sempre levam as crianças, né? Os vizinhos que estão ali, quando veem as crianças nessa situação de abandono, ou até mesmo sozinhas, elas acabam levando as crianças para não deixar as crianças sozinhas. É lastimável, né, Nico, contar essa situação aqui. Diante disso, a mulher foi detida por abandono de incapaz e levada para a delegacia de polícia civil aqui em Patinga. Nico? É sim, Gisele. É uma lastima. É lastimável isso. E provoca um sentimento de revolta e também um sentimento de dor, né? De pesar de... A gente se emociona vendo isso, né? As crianças abandonadas, jogadas ao relento, jogadas à própria sorte. Mas é claro que a pessoa não está em situação normal, né? Em termos de psicológica, a pessoa está tomada, dominada pela droga.